Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite. E gurizada, acabou de ser divulgado aí as novas imagens dos novos itens que fazem parte do pacote 2 para os membros da Twitch Prime, beleza? Então se você faz parte da Twitch Prime, você já pode conseguir esse pacotão de itens novos aqui. E esses itens são muito lindos, mano, dê uma olhada aí. Tem uma nova skin, uma nova picareta, uma nova mochila e também uma nova dança. Só faltou a asa delta, né, pra completar o kitzão completo. E mano, olha essa skin que topzera. É a skin da Trailblazer, né, que ela foi vazada nessa última semana junto com os arquivos do jogo. E eu pensei que ela ia ser lançada na loja. Porém não, ela será lançada no pacote para os membros da Twitch Prime. Assim como a picareta, a mochila e também essa nova dancinha aqui, manos, ela tá muito linda, né. No Twitter oficial da Twitch eles publicaram como que será essa nova dança, então confiram aí. Deu pra perceber que é uma dancinha muito da hora, né. O kit, manos, eu achei top demais. A skin, principalmente, eu gostei muito. Eu achei essa skin muito mais bonita do que aquelas outras antigas, né, da Twitch Prime também. E lembrando, manos, que você tem que ser membro da Twitch Prime hoje, tá ligado? Atualmente, se você já perdeu seus dias com a Twitch Prime, você não pode conseguir essas skins. Você terá que renovar, né, seu mês aí, seu pacote com a Twitch Prime, ok? E se você já faz parte da Twitch Prime, você terá que vincular a sua conta da Epic Games com a Twitch. Mas, se você já vinculou, o que eu acho que a maioria já vinculou, já que muitas pessoas pegaram aí o pacote antigo já, né, e tudo mais. É só você entrar no jogo que amanhã, amanhã mesmo, esses itens já estarão sendo lançados no game. Então, se você faz parte da Twitch Prime e vinculou sua conta, é só você entrar no Fortnite amanhã, que você ganhará esse pacotão de itens deliciosos, ok? E para o pessoal que usou o teste gratuito da Twitch Prime antigamente, para conseguir aquelas skins antigas, tá ligado? Eu creio que os dias de Twitch Prime já expiraram. Então, você não tem como conseguir esse novo pacote de itens. Somente se você renovar o seu pacote com a Twitch Prime. Pagando, no caso, né? Mas, se você ainda não fez nada, tipo, nunca fez um teste na Twitch Prime, e nunca vinculou nada, não pegou aquelas skins, você pode fazer o teste gratuito hoje, que você ganhará esse pacotão de itens amanhã, beleza? Que, na moral, tá muito top, tá ligado? Enfim, galera, eu vou deixar o link aí desse pacotão de itens aí, as informações completas na descrição, beleza? Caso você queira conferir um pouco mais. Então é isso, mano. Comente o que você achou desses novos itens. Eu curti muito, tá ligado? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se viu no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.